Não tô nem aí, se ficar com ela, vai voltar pra mim com saudade da minha xareta Vai voltar pra mim com saudade da minha xareta Mimas seta, mimas seta, mimas seta, mimas seta, mimas seta, mimas DJ LC Mimas seta, mimas seta, mimas seta, mimas seta, mimas seta, mimas seta, mimas seta Pega a buceta pra nossa tropa, ela aqui tá te chamando Vem piranha preparada, dá a buceta marolando Aí cê tá te chamando, ele tá te convocando Vai massagem com a bucetinha, vem sentando, vem sentando Vai massagem com a bucetinha, vem sentando, vem sentando Vai com a bucetinha, tá descendo, com a bucetinha, tá levantando Vai massagem com a bucetinha, vem sentando, vem sentando Vai massagem com a bucetinha, vem sentando, vem sentando É xereca descendo, xereca levantando, xereca descendo, xereca levantando Mil macheta, mil macheta, mil macheta, mil macheta Tu quer carro, tá ligado? Que eu quero na viajopada, na sede da caixota Para dar uma viajopada, na xereca vai, que não afeta a melhor forma Perto nessa com o bagulho é doido, então cê tá batido pela piada Só tá tocado com a boca, a boca, a boca, a na xereca com a tela Só a cavocada, só a cavocada, a na xereca com a tela Só a cavocada, olha só a cavocada, a na xereca com a tela Só a cavocada, só a cavocada, caralho Três balas Três balas Três balas pra mim com saudade da minha xareta vai voltar pra mim com saudade da minha xareta Mimaseta, 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 Mimaseta DJ L.C. Mimaseta, 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 Mimaseta Mimaseta, 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 Mimaseta Te acaldecendo, te acaldei voltando Mil macheta, mil macheta, mil macheta, mil macheta Tu quer carro tá ligado que eu quero na viajou falta na centro caixota Para dar uma viajou pra na xereca vai, que na vida a melhor forma Perto nessa rua com o bagulho é todo, então cê tá batido pela piada Só com a tocada, com a voca, com a voca, só 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 com a Amém.